E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui é o canal Mundo Curiosidades, antes de começar eu peço que você se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like para fortalecer. E bora para o resumo da novela Pantanal. Maria Bruaca evita olhar para Guta e segue com a Xanana. Juma confessa ao velho do Rio que se sente só. Miriam sugere que Jove fique mais tempo na fazenda. Mariana tenta convencer José Leôncio a tratar Zaqueu como peão. Miriam vê a aliança que Jove deixou no carro. Maria Bruaca pede a Guta para esquecê-la. Guta decide ir embora da fazenda. Miriam e sua equipe ficou em choque ao ver Jove ir ao encontro de um senhor que apenas ele consegue enxergar. Jove fica abismado ao constatar que o agricultor era o velho do Rio. Zuleika revela a Guta que Marcela não é irmão da moça. Guta pede desculpas a Tenório. Trindade diz a Irma que Mariana quer vê-los separados. Guta conta para Marcelo que eles não são irmãos. Irma avisa a Mariana que não deixará ninguém mexer com seu filho. José Leôncio fica sabendo por meio de uma matéria divulgada no jornal que José Lucas se tornará um político de carreira. Muda e Alcide procura um Juma para tratar de ter um interesse em comum entre os três. E aí E aí